Eu tava em uma festa do meu amigo, aí eu cheguei na festa, minha mãe tava deitada na cama, já era tarde já, aí ela falou, filho, você recebeu o teste pros detetives do Prédio Azul. Eu falei, mãe, que isso? Eu não acredito, porque eu era muito fã, eu era muito fã. Aí eu vou, porque eu já tinha participado de vários testes, eu não passava em nenhum. Eu fui com um pouquinho de desanimação, mas eu fui, porque, tipo, eu acreditei que eu ia passar, eu acreditei no meu potencial. Eu chorei, porque, porque, tinha me elogiado muito, falaram que era um dos fortes candidatos pra passar. Aí eu fui pro restaurante, já tinha ido pra casa, aí passaram uns dois meses e eu fui chamada pro callback, que era o segundo, era o segundo teste com a diretora do programa, com a Vivi. Aí, é, eu fui, fui pro teste, aí eu fui preparado, fui nervoso, porque de pressão com a diretora, eu não conhecia. Aí eu tive que decorar a música do DPA, mas eu já sabia, porque eu era muito fã. Aí eu saí do teste chorando, porque eu fiquei emocionado de novo. Aí, eu não sabia que eu tinha passado. Aí eu tava jogando videogame, aí minha mãe falou, filho, tem uma ligação pra você. Aí a Sibeli, né, que é produtora do elenco, falou que eu tinha passado. É, se não fosse a Desir, eu não estaria no DPA, primeira coisa, porque é eles que indicaram o teste pra mim. É, eu agradeço tudo, minha eterna gratidão, eu agradeço tudo, tudo mesmo que a agência me deu, tudo. A Marleide, os tios, o tio Alex, o tio Marcio, o tio Jorge, todo mundo, todo mundo que trabalha aqui, tô falando todo mundo, os atores, todo mundo, todo mundo mesmo da agência. Então, quero dizer obrigado, porque sem vocês eu não ia estar onde eu tô agora. Então, obrigado.